Ele está com todos os signos. Mas não são todos, não, tá? O Helen, Lívia, não são todos, não, tá? Não, não é isso aqui que eu quero agora, não. Ai, ai, quero isso aqui agora, não. Não quero nem lir, não. Não, olha só. Vamos terminar o exercício para deixar para casa. Léo, na próxima aula eu quero todos os exercícios pendentes. Todos os exercícios que faltam ser corrigidos, eu quero, tá? Vai corrigir para fechar. Vamos lá, o número 1 já copiaram, até que letra? Vai ficar para casa. Qual a letra? Daniel, vê a letra que você parou. Qual foi a letra que você parou? Já bem, ainda não. Você foi até que letra? Espera aí. Fala de novo. Olha só, já apontei. Letra... Gente, eu vou contar até 3, para vocês começarem a copiar. Daqui a pouco eu vou fechar e vou para a aula de redação. Não vou dar oportunidades. Copiou, copiou, não copiou, fica sem copiar. Não dá. Não, olha só. Pari na letra G, continuo, porque tem o número 2, tá? H e J, figuras. Não, você já copiou até J? Então, vamos lá, número 2. Não vou perder meu tempo, não. E cá, copiou? Pronto, o número 2 está aí. Letra K, não sei. Que nuvem trago no peito, que tudo quanto vejo me entristece. Não esqueça, na figura de linguagem aí, e você identificar o período abaixo. Quando eu falo identifique o período abaixo, vocês vão identificar aí período composto por subordinação, período composto por coordenação, ou então período simples. Miguel, aí não é o seu lugar. Não, não é o seu lugar. Por favor, Miguel, é o seu lugar. Não, não é, não. É, sim, sim. Primeira aula, Miguel. Primeira aula minha, você não estava ali. Não, você passa, por favor. Ah, tem carteira. Mas é melhor do que for conversando comigo. O lugar dele não quer ser, nunca é aí. O lugar dele é lá onde está Emmanuel. Não, como Emmanuel está ali, eu citei aqui. Quer apostar como que é para conversar, Miguel? Não, eu estou fazendo aqui. Olha só, terminem, porque eu vou dar uma lida em um texto. Eu sei o lugar de todo mundo. Eu fingo que estou cega, surda e muda. Bom, vocês têm a letra K, pode colocar a resposta do lado ou uma linha só. Bom, professora, vai mais um pouquinho para cima, você contou uma parte. E para você identificar... Professora, eu não sei o que é assim. Você está falando a Jota? É a Jota? Você copiou? Você copiou a 1, não? Quem não terminou a 1, é só abrir o fone, tá? Eu boto lá no início para vocês terminarem. Quem chegou até a letra J, H, I, Z, que seja. Espero que vocês, outros colegas. Valeu. Valeu. E perda, né? Exagero. Eu perda, 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 eu perda. Eu perda, 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 eu perda. Olha só, aliviar, eu não vou poder ficar te esperando, não. Porque tem uma galera aí em casa também copiando. A gente executou a metáfora. Sinestesia. Comparação. Metonímia. Seu, que manda. E eles. E eles. E fora a chora de pé. Pode sim, de tua sim. Ah, lógico, não. E a pessoa vai saber. Mas a pessoa está vendo vocês no livro. Tem que estudar, que é isso. Segura? Só em você ler. Aqui, ó. Ele botou aqui, ó. Já botou a resposta de uma, duas, três. Ele botou. Olha só. Aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro. Eles apropriaram o quê? Roubados. Ele foi na setinha. Agora, olha só. As ilustres despejam a morte, a morte, a morte, a morte, a morte. Ela não despeja. Ela mata a população que está por assim. Então, é o quê? Ao invés de falar assim, ó. Ela está matando a população com poluição. Então, eu vou dizer que ela está despejando algo na natureza que está matando. Tanto a vida não está indo, não sei. Não sei, não sei. Na terra. A gente não tem que comer nem peixe, nem estragado. Aí, vem o meu amigo ali. Botou dois ós aqui. O cheiro doce e verde do capim. Quando se fala algo perfumado, que você cheira, sente o aroma, está misturando com cinco sentidos. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda. Vou falar assim, cheiro doce. Como é que o cheiro de um capim vai ser doce? No momento em que você utiliza os cinco sentidos, cinco. Olfato, olfato, audição, paladar, missão, tato. Um dos cinco sentidos, você tem o quê? Você tem uma sinestesia. Uma figura de linguagem chamada sinestesia. Eu não deixo de falar isso. Não pode ter rindo. Vendo que eu também me relaxo. Se você não consegue. Eu não deixo de falar. 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 É esse caderno dele, Vinícius? Não, você quer de anotação. Hã? De anotação. De anotação. Cara, mas você pôde no caderno aqui, para ela vir aqui. Você pôdei bófilo e para a nossa. Não, não. Você pôdei bófilo e para a nossa. Já? Falei que isso. Já? Já. Já. Muito tempo. Então, Léo, vai consertar para a Vinícius. Essa aqui não é a gradação. Obrigada. Deixa eu ver se a gente... Vamos. Vou colocar a explicação de novo. Cadê? Não, cadê? Não, você já copiou. Mas, no momento, você aprender a fazer, ensinar. Deixa eu ver se tem alguma... Olha só, no módulo 2, capítulo, módulo 2, no capítulo 6, vocês têm Antítese, Paradoxo, Anafro e Inversão. A gente tem três, quatro figuras. Fora os que eu botei no caderno de vocês. Dá uma olhada no caderno. Vê no caderno aí para mim, no segundo trimestre. Vê no caderno em dia, exato. Agora você bota e vê no segundo. Olha só, eu não tenho que... Alguns querem conversar, eu não vou ficar esperando. Não, 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 não. Eu não tenho que... Não, não, não. Eu não tenho que... Hã? Não. Deixa eu... Não é inverso, eu botei inverso ali. Não é inverso. Esse aqui não é inverso. Aí ele resta de acordo com a unidade para a ciência. Bom, vamos lá, gente, eu vou subir. Olha só, o Maria Clara terminou aqui? Não, tem errado. Não, tem errado. Olha lá, está vendo como é que é as coisas? Você falou que eu não dei sinestesia. Olha no caderno do colega, do Isaac, que tudo organizadinho, está ali sinestesia. Então, gente, antes de falar, verifique o contamento de vocês. O que eu estou cobrando é porque eu botei tudo no caderno. Aí o aluno chega e diz, olha, a senhora não deu sinestesia. Que tema? Então, a gente pega um caderno organizado de um aluno? Não. Pelo menos o caderno dele está todo organizado. Preto, bonitinho e tudo. Tem ali sinestesia. Se o caderno dele tem a matéria, quem não tem a matéria é porque não quis copiar. Fez corpo mole, ligou o computador, voltou para dormir. Ou então, vem para a escola para bater papo. Aí eu não posso fazer meláquia. Outra coisa é esse dever. Isaac, quer ver esse dever para que eu fiz? Se o dele estiver preenchido e corrigido, eu não vou refazer, não. Eu acho abuso do aluno, que tem obrigação de fazer as tarefas de casa, não faz, corrija o dever, o aluno também não faz a correção, depois chega para mim, a senhora não corrigiu, desde não sei quando estou atrasada. Aí eu perco o meu tempo corrigindo uma coisa que eu já fui corrigindo. Não, dia 29 do 9. Um exercício em que eu pedi para justificar a ausência ou presença da classe. A correção. Não é justificar, não, o emprego da sempre de casa da classe? Tá. Então tá. Esse eu queria... 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 Obrigada, irmão. Olha só. Vamos lá. É para isso, né, Miguel? E quer sentar aí atrás? Deixa ela terminar, porque eu quero o quadro. Já terminou tudo? Eu acordei, Miguel, né, Miguel? Eu vou fazer uma... Ah, ele está te ajudando livre. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Liv, olha para mim sem piscar. Você tem certeza que vai te ajudando? Ou ele está tatuando o seu braço? Sem piscar. Ele está tatuando o teu braço? Isso aí é ensinar? Ah, ele piscava. Ah, ele piscava. Agora você pode piscar. Agora você pode piscar. Olha, eu estou vendo. Eu estou esperando terminar e você tatuando o braço dela. Ótimo, lindo e maravilhoso. Maravilha. Olha só, vai ser tatuador no futuro, Miguel? Vamos lá, Gíria. Vai abrir um tatu ali no shopping. Está ligado aquele negócio que bota a roupa? Ah, vai. Então, já é que dá um... Eu fiz uma bombolheira, né? Então, ele vai ser... Ele vai ser nunca tatuador, né? Fazer tatuagem. Pronto. Já terminou, meu amor? Ótimo. Só estou precisando... Tá dois, né? Então, vamos lá. Gente, olha só. Tá dois, né? Ô, Miguel. Gente, eu quero fazer uma leitura de um texto muito interessante para deixar para a casa de redação. Uma figura vai cair nos dois, né? A gente está trabalhando figuras o tempo todo. E tem um exercício de crase também, né? Que o Zaque me mostrou ali. É justificar, não é? O assento indicador da classe. Então, a gente tem que corrigir também. Mas, olha só. E eu quero fazer uma leitura de um texto que é... No livro de produção textual, sobre o celular que escraviza. Oi, amor. Tangir. Olha só. Preste atenção. Barulho do sino. Está tangiando. Bate de um lado e do outro. Olha aquele estrona. Ele bate no bronze, né? O perdão dele é muito grande. Então, faz muita força. Então, bate de força e faz o bom som. Luciana. Olha só. Não. Não. Professora, os bronze são... Não analisam. Não é que o mesmo. Não. Agora, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Vamos lá, gente. Você não terminou. Eu não quero. Daniel, já terminou? Eu não vou... Eu não vou... Mas, você sabe... Sinceramente, eu não vou... A gente, mas... Só que você falou. Aí, não é... Aí, é a primeira... Eu acho que eu acho que é o primeiro. Mas, eu vou... Eu não ajude... Eu não ajude... Eu não ajude... É uma história para você identificar período simples, período composto, coordenação ou subordinação. Vamos lá. Olha só. Exato. Preste atenção, leia com calma. A frase é... Deixa eu colocar lá. É os bronzes e repete. Os bronzes, não é isso? Tangeiam na hora da missa, quer dizer que os bronzes faziam aquele barulho. Bronze está no lugar de quem? Quando você substitui por um nome, aquele nome que você teria que falar, sino, o sino tange que bate na hora da missa. O tange na hora da missa, você substitui por bronze. Qual é a figura de linguagem que acontece? Essa substituição, Isaac, não são poucos, não. Ela tem vários itens de substituição. bom, olha só. Pessoal de casa, estão me ouvindo? Já terminaram de copiar? Pessoal de casa. Pessoal de casa. Pessoal de casa. Professora, tem catacresa. Não. Espera, senhora. Não é. Catacresa, eu encostei nas costas da cadeira. O pé da tua cadeira está quebrando. Isso é catacresa. Olha só. Vou lá na 2. Essa matéria da 2, de fato, não é fácil, não. Eu quero saber se vocês, de casa, se eu for para o quadro, vocês conseguem ter visão lá no quadro? Aninha? Hã? Porque eu não quero tirar para explicar, já pego as frases. Eu só queria saber se... Espera aí. Vou sair daqui um bocadinho, falar na sala, para ver onde está a visão deles. Espera aí. Oi, Tia. Oi. Eu tenho que só botar o período simples. Hoje eu sou marcou. Eu tenho que botar o nome do período e a oração. Nome do período? Só o período. Clássico, é o período. Só o período? Você precisa botar a oração? Não, tem que botar o período como fosse coordenação, o período como fosse subordenação ou o período simples. Você precisa botar o período simples. Vamos ver se eu consigo para o quadro. Mas eu não vou poder compartilhar o que está escrito ali. Mas não tem problema, não. Vamos lá. Se não é o filme, não é que ela está criando escrito. Então, é o melhor só, Tia. Mas o pessoal está copiando ainda, né? Ai, meu Deus do céu. Deixa o pessoal terminar de copiar. Oi. Se todo mundo aqui na sala já tem menor a cópia do quadro? Gostei do verbo, se pudesse. Gostei. Regina. Fala. Eu vou comer o comigo, mas ela vai ter o que eu vou comer. Ele disse uma coisa boa. Catacresis. Segura de palavra em vocês, eu vou ter uma palavra que eu vou ter segurada por falta de expressão que eu vou ter que entrar na situação. Era para substituir, mas a senhora disse, não é verdade. Olha só, você não usa sino? Você não usa broma? Catacresis, coisas absurdas. Segura a asa da chica. A chica tem asa? A poltrona tem braço? A alho tem cabeça? A alho tem dente? A mesa tem pé? A cadeira tem encosto? São nomes dados, todos esses termos que eu te perguntei, porque não tem nome para eles. Você entendeu? Não tem nome. Então, para que você pudesse usar todas as palavras com o mesmo sentido que você faça entender, eu botou pé na cadeira, botou verão na mesa, botou dente de ar, catreste de ar, botou asa na x, botou bico no bule. Quem tem bico é... Isso é a galinha. É pata, galinha, a ave que tem. Não é bom. Isso é cada crezinha, essa é a mais palavra. É. Quando você está se destituindo? Quer comparação? Não. Professora. Neto. Neto. Netoninha. É a mais difícil do que para mim. Netoninha. Não. Se eu não tenho aí, está no teu livro, porque ela é muito grande. Abre teu livro lá no módulo 2 que eu vou te mostrar. Eu não tenho. Não tem livro, não? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tem? Não, esse eu vou deixar eu se estentando, mas eu quero fazer uma leitura de um... Deixa eu ver a página. Eu quero fazer a leitura aqui é de um texto para deixar até para a casa de redação, que a hora passa muito rápido. Vou te dar a página. Espera aí. Vou te dar a página de metonímia. Espera aí. Deixa eu botar aqui a página de metonímia. Gente, olha só. Podemos deixar esse exercício para casa para vocês tentarem. Eu quero colocar aqui... Oi? Pode. A página de... Eu quero fazer uma leitura de um texto muito importante. peraí, eu quero ensinar a minha página de meu... Todo mundo ao mesmo tempo? O que é isso? Espera aí, você está tranquilo. Você vai. Ele vai, pode ir. Só tem que a milha lá fora e agora ele. Olha só. Deixa eu ver se a metonímia está aqui, mas tem que estar. Esse é o livro 1. O livro 1 é metáfora, não pode faltar. Esquece! O livro 1 é metáfora, não pode faltar. O livro 1 é metáfora, Capítulo 5, não. Capítulo 6. Olha só. Dá uma... Dá uma olhada aí na frente para vocês, para mim. Vê se eu não coloquei no caderno a metonímia. metonímia. Não, não. Metonímia eu botei. Você não botou. A gente botou. Ele acha, não é certeza de nada. Ironia e pérbre, eu acho que tem no livro. Eufemismo. Estou lá na faixa, vale a intenção de ironímia. Metonímia. Então, vamos lá. Eu já tinha tido a aula, eu botei. Espera aí, meu amor, mas acho que tem metonímia assim. Deixa eu ver. Módulo 2. Módulo 7. A gente dá para cima. Léo, eu lembro que eu não botei no caderno, que era muito grande, só foi... Vocês fizeram... Era só pouca coisa. Não botei tudo, só botei o objetivo. Os cinturídeos parecem mais. Lembra que eu falei do efeito pela causa? O efeito pela causa, o objeto pelo nome, tudo eu fui falar nesse lá. eu quero achar a metonímia. Eu quero achar a metonímia. está no teu livro. Está no teu livro. Quer te dar a página, tá? Miguel. Miguel. Oi. Oi. Já. Deixa eu ver o seu. Ô. Miguel, vou te dar a página, tá? Eu quero achar. Eu quero achar. Está junto com metáfora e comparação. Junto com metáfora e comparação. Vou voltar à explicação. Mas Daniel me pediu uma explicação agora, que eu vou nele. E depois eu vou voltar lá, vou separar todas as figuras para vocês. A gente coloquei a metonímia. Metonímia está no dois. Eu sei que está no dois. Junto com metáfora e comparação. A metonímia... Hã? Mas, se eu não me engano, está no livro. Mas não é tanta coisa. No caderno. No caderno pega muita figura. E ali eles se resumiram para não colocarem muitas. Mas eu vou para a gente. Deixa eu explicar. Hã? Hã? É, metonímia. Olha só. Quando você troca o produto, quando você troca o nome... Não, entra na máscara, não. Não dá de importante, não. Mas, por exemplo, quando eu falei assim, lembra que eu falei, gente, olha só, eu estou comendo um filé, um bife. Vamos colocar. Me vista a moda camões. Lembra que eu falei sobre isso? Quando você se veste a moda, a moda alguma coisa, você está substituindo. Você está substituindo. Quando eu digo assim, olha, gente, eu estou me vestindo a moda camões. Eu não estou me vestindo a moda camões. Eu estou me vestindo estilo, a roupa da época. Então, eu tenho uma metonímia. E tenho também, Daniel, o Daniel pediu me explicar as explicações. Só que eu queria fazer uma leitura de um texto de levação. Vou rápido para você, Daniel. Lógico, vamos ver. Daniel, olha só. Você tem uma oração. O pessoal de casa não consegue me ver no quadro. Tem que mexer na câmera. Olha só. Presta atenção. Pegue uma oração qualquer. Escolhe uma. Pedro, senta agora, que eu gosto de ficar muito. Eu sei, só mandei sentar agora porque eu quero te fazer a explicação geral. Escolhe uma, Daniel. Deixa o garotinho. Deixa o garotinho. O Pedro já é um homem. Quem é garotinho? Um jovem, adolescente. Vamos lá. Não, não. Ele é só um adolescente, porque o homem tem que assumir o que eu faço. Você... Você entendeu? Ele entendeu. Ele entendeu. Não, não, Daniel. Não, não. tem como... Esse aqui, né? Eram homens que falaram, mas nada faziam. Tem dois vermos no coração. Vou ter que botar antes do falar. Porque a brilha... Olha só, presta atenção. Eu não consigo não parlo, então vou parlo. Quantos verbos você tem nessa oração? Quantos verbos? O colega falou que eu posso pegar a primeira mesmo. A dois. Quantos verbos eu tenho aqui? É preferida que dói. Olha só, é ferida. Olha o verbo ser aqui. Vamos colocar em vermelho. Que dói. O verbo ferir, ali está no participio, tá? Calma, vou ter que dividir, ué. Não pode ficar na mesma frase, não. O verbo é verbo ser. O verbo doer. Aí é verbo doar. Não, mas, peraí, é doer. Eu dói, tu dói. Não, é doer. Eu dói, tu dói. Ele dói. Nós doamos. Nós doamos. Tem verbos que pegam um pedaço do outro, mas tem verbos que não tem todas conjugatórias. Não tem tudo. Você não pode fazer doer ninguém. Então, você não pode fazer doer. Eu falo assim, eu não tô, eu dói. Não. Eu tô, ah, é, eu tô. Tem que usar um cerco, né? Não é assim? Eu sou um cerco, eu sou um cerco. Tem certos verbos que não tem as primeiras pessoas. Tem que usar um verbo auxiliar, né? Eu não sei, eu já vou auxiliar para muitos lugares. Eu estou doendo? Eu tô doendo? Não, aí você não... Miguel, nós não tem o eu, o eu, primeira pessoa. A primeira pessoa, Miguel, você faz eu. Eu que vou fazer. E muitas coisas não é você que tem que fazer. É a natureza, é a vida que faz. Então, você não pode se consiga dessa forma. Então, vamos lá, Daniel. Vamos separar aqui. E sente. Pronto. Agora, você vai dividir os períodos. Três verbos, três períodos. Então, é ferida. Eu tenho um verbo aqui. Vamos lá. É ferida que dói. Agora, eu vou... De novo. E não se sente. Vou botar essa aqui vermelha também. Oi. Fala de novo. Fala de novo. Se eu falo... Pronto, Daniel, está dividido para você. É ferida, que dói e não se sente. Vê para mim, se uma precisa da outra, se precisar, você tem um período composto de subordinação. Se não precisar uma da outra, você tem um período composto de coordenação. Eu quero ver algum aluno acertar a letra A. Eu perdi o período composto de subordinação. Errado. Errado. Quando eu coloquei no quadro, eu falei que era o quê? Uma pegadinha. Então, você vai fazer de novo essa pegadinha. Quero ver, se alguém acertar essa pegadinha, eu dou um ponto. Até o pessoal de casa. Dou um ponto em redação. Não, dou um ponto em português. Olha só, quem acertar essa pegadinha, eu aposto que ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar. Eu acho. É? Eu acho. Pessoal de casa, vai tentar? Progresso supera. Sim, progresso. Hã? Progresso supera. Vamos lá. É uma pegadinha. Eu quero saber se você vai acertar. Pegadinha não, né? É assim. Miguel, a gente fala é uma pegadinha, mas é assim que funciona no dia a dia. Eu quero saber se você vai acertar. E é uma pegadinha, mas nem todo E que aparece é, né? Pode ser. Por que o E está ali? Tem várias funções para o E. O E pode ser um elemento de adição, é uma conjunção. O elemento E pode ser para enfatizar um elemento reflexivo, ele pode ser tirado sem fazer falta. O outro para dar ênfase. O E tem várias funções. Deixa eu ver quantas O E funções eu percebi. O que é só? Não tem dois verbos, mas não só. Pode ir. Mas tem dois verbos, meu amor. Porém, a gente pode perguntar. Eu falei o E é verbo? Você perguntou o E é conjunção? Eu falei que o E tem nove contas. Por quê? Para chamar a sua atenção. Ô, Léo. Acorda, Léo. Vai lá, Léo. Vai lá, explica e faz. Vai lá, senhora. Vai lá. Professora. Não sei, vai lá. Professora. Não. O que seria oração... Pera, eu estou até com medo de falar. Oração coordenada cidética adentiva. Eu estou pedindo período. Não pedi que era citação, não. Só período. Período simples, período composto de coordenação e período composto de subordenação. Desde quarta-feira, vamos ter dois tempos de aula, hein? De redação. Redação. Posso perder minha aulinha de redação, não? Não. Você já acabou? Eu deixei uma bomba na tua mão, você não vai fazer ela explodir, não? Aqui, na tua arca. Ele não tem que acabar com isso toda. Não vai fazer. Gente, eu estou figurado, meu. Vamos lá. Léo, deixa eu ver se aqui tem quantas funções o E tem para você. Espera aí. Já se ligou, pode fazer algo? Não, a gente não já terminou? Já deu sinal por acaso? Não, né? Eu que vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, não é isso? Mas primeiro termina, hein, né? Por favor. Por favor. Tem minutos de copiar, né? Bom, professora, eu vou ver se tem agora o caso, tá? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Quais são os três períodos? Oi? Qual o seu nome? Sim, por favor. Tem o... Eu tenho... E é simples. Período simples, período composto, coordenação e subordenação. E nós temos aí... Eu mandei uma colega ir para o quadro. O colega não quis arriscar. Então, se ele não quis arriscar... Alguém em casa quer arriscar? Eu vou fazer isso aí. Eu falei que eu não queria... Coloquem para mim para a casa de redação. Então, 112, é só crônica argumentativa. Vamos lá. Ela pode ser, sim, por cada oração de redação. Miguel, poder discutir. 113 a 122. Olha, ó. Garoto. Olha só, eu vou lá no chat, tá? Peraí, vou lá no chat de vocês lá. Espera um instantinho. Vou aqui no chat aqui, ó. Vou interromper isso aqui. Vou colocar aqui a página para casa. Mas a outra ali, inocente, é isso. Bom, tiração, né? Preste atenção, Miguel. Vamos lá, para a casa. Redação, tá? Práginas. 112, começa a leitura. Eu ia fazer a leitura, mas... A 122. Tem mais para ler do que para fazer. Olha lá, para a casa. A gente vai fazer a redação. Coloca no grupo, por favor. Já deu sinal? Já deu sinal? Antes, espera um pouquinho, não deu sinal ainda. Olha só, Miguel. Léo, você pode ter tanto o período composto por coordenação, quanto por subordenação no período só. Uma não depende da outra e a outra depende. Pode ir embora. Tchau, meus amores. Daniel, tem que aprender orações. A gente vai ter que aprender não. Se você não fizer com você, ninguém vai ter que aprender. Entendeu? Os colegas vão passar sabendo. Aí, se ele conversa com você o tempo todo, passa sabendo. E você vai passar sem saber nada. Só a Meliana. Vamos com Deus até quarta, se Deus quiser. Se não adianta, é tirar cinco, tirar seis, você passa. Mas sem saber, não adianta. Vamos com Deus até quarta, se Deus quiser. Vem outra criadinha valendo nota aí. Vem outra criadinha valendo nota. Vem outra criadinha valendo nota. E se eu exceptions, não adianta.